Olá, 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 Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que neste vídeo eu quero que você acompanhe, eu quero que você veja o depoimento de um aluno da Casa do Sabão. Senhor Remundo Nonato, que já tem enviado outros vídeos para a gente, depoimento do que ele está fazendo, agora produzindo em grande escala. Esta é a maior alegria de todos nós da Casa do Sabão. É ver realmente os nossos alunos obtendo resultados e criando aí uma renda extra. Nós explicamos sempre, nós não vendemos a apostila, tá? Nós não vendemos a apostila, nós vendemos um curso completo. A apostila faz parte do curso, é um curso completo, com vídeo-aulas passo a passo, de saboaria artesanal, cosmulação cosmética, sedante e domes sanitários. O formato físico do nosso curso é a apostila e 3 DVD com vídeo-aulas passo a passo que chegam no endereço da pessoa. E o nosso formato digital, o seu acesso é pelo seu e-mail, né? Você terá acesso na plataforma Hotmart, que hospeda o nosso curso digital, que é uma maravilha. Mas eu quero que você veja o depoimento do senhor Remundo Nonato, produzindo aí em grande escala. Concordo, professor. Mais uma vez eu estou fazendo sabão. Esse daí é pra roupa e pra lavar roupa e... em pesa pesada. Em lixo aí, ó. Estou fazendo... em dezesseis litros de ajo. E ó aqui no equipamento. Vídeo de seguraça, óculos, máscara, luva, proteção aqui na perna. Tudo pra uma peça e a coisa funciona mesmo. Aí vamos continuar aqui daqui a pouco eu faço. Tá quase dando fogo. Agora dá mais aí os dez, não tá com cinquenta e seis segundos. Estou cinquenta e seis minutos. Completamos aí os duzentos e dez litros de sabão. Foram dezesseis litros de óleo usado. Aí pegou óleo, soda, os ingredientes normais. Beleza. Vamos agora deixar decantar. Em três dias a gente volta a ver como é que ele tá. Aí, professor. Boa tarde.